Fala aí galera, tudo bem? Nós somos opimodo.com.br Essa aqui é a bota da Tex, a versão Adventure É uma bota com cano mais longo Duas presilhas aqui de proteção Proteção no calcanhar, proteção no passador de marcha Ela tem um slide lateral aqui também Ela tem a proteção stop waiter que deixa ela impermeável Proteção no calcanhar, ela é mais confortável na área do calcanhar aqui E atrás do pé também Todo solado dela é antiderrapante, tá? Essa aqui é a parte de dentro dela A frente dela é toda mais macia O peito do pé também Ela toda aberta aqui, ó Aqui é a membrana impermeável dela Por dentro ela é bem confortável Uma bota cheia de detalhes aí Que deixa ela mais usual aí Para quem precisa de proteção Todos os protetores dela são nylon Para não quebrar fácil, tá? Isso diferencia o produto aí Dá mais segurança Aqui você pode regular Deixar ela mais apertada ou não, tá? Tá aí Quem quiser vir ver essa bota ao vivo A gente tá na Rua Pompona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Eu vou deixar o link para comprar na descrição do vídeo aí também Quem for de fora, tá? A gente via para o Brasil todo Primeira troca por nossa conta Mas a gente tem um vendedor especializado aí Nas botas tex Vou lembrar nosso WhatsApp mais uma vez aqui Que é o 011-99806-7042 Qualquer dúvida, chama a gente aí Pode chamar nas perguntas do YouTube também Que a gente responde, tá? Se faltou mostrar alguma parte Se vocês quiserem ver alguma coisa diferente aí É só falar que a gente faz uma demonstração diferente também, tá? E eu vou pedir para você deixar um like no vídeo Seguir a gente E até mais, valeu? Tchau, tchau